Tenho tua palma Tenho tua palma na mão na mão Tenho tua mão no meu corpo no chão Tenho teu corpo e tua alma adição Na mão e na calma da intuição Quero esse simples teu livre de ser Quero esse livre tão simples de ver Quero te ver no teu livre terceiro Teu antes, teu hoje, teu simples viver Teu mais 2, 3, 6, 7, 3 2, 3, 7, 4 3, 4, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 11, 11, 11, 13, en zit Quando ficava com seu corpo no chão Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.